Futebol e na beia venha, hoje vai rolar O dia vai amanhecer e vamos sair pra jogar na praia A Copa vai começar e vamos jogar pro nosso país Bora parceiro, vamos jogar e vamos ganhar A gente joga muito quando a gente faz o nosso melhor Futebol e na beia venha, hoje vai rolar Futebol e na beia venha, hoje vai rolar O dia vai amanhecer e vamos sair pra jogar na praia A Copa vai começar e vamos jogar pro nosso país Bora parceiro, vamos jogar e vamos ganhar A gente joga muito quando a gente faz o nosso melhor Futebol e na beia venha, hoje vai rolar Futebol e na beia venha, hoje vai rolar O dia vai amanhecer e vamos sair pra jogar na praia A Copa vai começar e vamos jogar pro nosso país Bora parceiro, vamos jogar e vamos ganhar A gente joga muito quando a gente faz o nosso melhor Futebol e na beia venha, hoje vai rolar